Incomuns Spicomelus Spicomelus foi uma pequena espécie de anquilossauria, descrito ainda recentemente que viveu nas intermediações do Marrocos, na África entre 168 a 164 milhões de anos atrás. Diferente de demais do seu tipo cujo arsenal defensivo estava sobre os tecidos musculares, Spicomelus difere de qualquer um do seu tipo ou qualquer outro tipo de animal por ter sua ornamentação defensiva diretamente saindo dos seus ossos, em especifico, das costelas que é o material fóssil conhecido disponível até o momento.